É o WG Splod Funk, tá bom? Contigo na piscina, um drink beijado Quatro loironas gringando, clima favorável Solene nessa brisa, vou ter que dar um trago A perna lacrada no oriental e as costas só palhaço Traz a carne, a cervejinha porque nós tamo em triunfo Ela gosta do cheiro e do olho apagabudo Comigo não nega nada, comigo cê igual e tudo E se cê tá me olhando, vai tendo jet noturno Pode pra bandida, gosta da minha vibe Hoje nós marola, só fuma no as Quer uma aventura, quer uma viagem Retrou no golzão, então embarca na minha nave Pode pra bandida, gosta da minha vibe Hoje nós marola, só fuma no as Quer uma aventura, quer uma viagem Retrou no golzão, então embarca na minha nave Chegou o pique no toque, só garrafa de cirão As bebê pequena e top, quer o gol de base forte Revoada, ascavala, pé de bala, só que é bala Já escolinha minha, pode deixar pular na selenconada Já sofri pra caralho, hoje nós é o pataco E o pai vai me chamar pra revoada do outro lado Tudo esquematizado, piscina e baseada Pique a festa do B pra celular e do cara Já sofri pra caralho, hoje nós é o pataco E o pai vai me chamar pra revoada do outro lado Tudo esquematizado, piscina e baseada Pique a festa do B pra celular e do cara Tô de polo da Lacoste, no baile Malbreque Quem me negava nas antigas, hoje perde meu cérebro Chua, 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 bim, bim Tô de juju na face Se quer saber, meu vulgo, sou de H do 7 Na férias toda em Acapulco, do Natal, Reveão E pra abrir nossos caminhos pro alto, estoura Jandão Tô com as presença VIP, vou na boca do caixa Saca mais de uma milha, só pra gastar com pára Grana, grana, grana que traz fama e atrai mulher Também atrai inveja e muito olho gordo Viranha na cama, prato cheio pro meu jacaré Ela se ilude e pede pra sentar de novo Grana, grana, grana que traz fama e atrai mulher Também atrai inveja e muito olho gordo Viranha na cama, prato cheio pro meu jacaré Ela se ilude e pede pra sentar de novo Tô Piau de naveira, começa a roleta Fui parar no condo das pátis Salseiro com as solteiras, hoje elas bagunçam Testinha na hidromassagem E trombei o pai, baguas da sul E o nenê que joou, bebê burro E o jaga que já tá muito louco Jogou bala na água de cu A quem muito sofreu, hoje nós faga memo Joga na cara dos boycook, hoje nós podemos Enche um condor com as naves e vários modelos Essa é a alegria, o progresso dos parceiros Tem evoke, tem BM e também Mercedes Whisky com Red Bull, pra saciar sede Tem evoke, tem BM e também Mercedes Whisky com Red Bull Dizem, toca as naves, hoje nós para tudo Bata que o vulgar e o jogo no meu pulso Ai, mas pela dama, só que aos vagabundo Quer furtões, que absurdo Dizem, toca as naves, hoje nós para tudo Bata que o vulgar e o jogo no meu pulso As mais pela dama, só que aos vagabundo Quer furtões, que absurdo Ela encosta pra viver, ela sabe curtir o rolê Dança pra caralho, muito louca de MD No final quer foder, é normal sentir prazer Sabe que os maloca sabem te satisfazer No meu pulso só tem Alcatea e Cardume O Paco Rabanne é sensado o meu perfume Aparentemente igual, mas elas não confundem Brincando com a mente delas como de costume Então fica pronta, baby, que eu vou te buscar De nove portadas, nova com tetro solar Chama as amiguinhas pro jet pra revoar Que hoje os maloca tá na condição que os boi não dá Então fica pronta, baby, que eu vou te buscar De nove portadas, nova com tetro solar Chama as amiguinhas pro jet pra revoar Que hoje os maloca tá na condição que os boi não dá É o WG Splash Funk, tá bom?